16 milhões de reais investidos para ampliação do sistema Pratagi-Meirim. O governador Renan Filho fez a assinatura da ordem de serviço que vai garantir o abastecimento de água de qualidade à população que reside na parte alta de Maceió. Uma obra como essa aqui, de 16 milhões de reais, ela vai gerar mais de 200 empregos diretos, vai ajudar a dinamizar a economia da região, vai trazer atividade econômica para cá. Isso é muito importante, além dos benefícios do abastecimento d'água. A importância é que tem água tratada, melhoria de saúde, melhoria da qualidade de vida, porque a gente não só está aumentando a quantidade de água ofertada para a população do tabuleiro Cidade Universitária, aproximadamente 115 mil pessoas, como está levando uma água melhor, água tratada.